E aí família da favela aqui da São Rafael, muito obrigado por receber a Batalha dos Estudantes Vamos fazer barulho pra favela da São Rafael aí família, de verdade E aí família, quem quer Batalha Monstra, grita o quê? Mais uma vez, quem quer Batalha Monstra, grita o quê? E aí família, primeira vez da Naju na Batalha dos Estudantes, vamos receber ela naquele pique Muito barulho, muito barulho, e quem nasce também Muito barulho pro quem nasce e pra Naju, certo? Quando apoia o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro, do butico do Brasil Quando apoia o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro, do butico do Brasil É o quê? O, 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 quem começa, quem começa? Satisfação, família, é diretamente do Paraná, tá ligado? Então salve pro Paraná, salve Guarulhos, cês são bravos FL já matou que isso é fato Sabe que agora eu vou chegando, tá na sola do safado Neguinho, mó chave, mó break Mas eu sou da ZL, não confunde com o Kai Black Então vai mandando rima, você sabe que é o bonde da Lacoste Por isso que agora você já trombou com o poste Cê tá ligado? FLP, é Santa Cruz Você já trombou com o poste Cê bateu e ficou sem luz Só que cê sabe que comigo, mano Você rimando não arruma nada Você é do bonde da Lacoste Eu sou mocinha, só usucrada Mas não dá nada, sabe a parada Só que sabe, mano, agora Vê se cê não perde a linha Falou que já matou, tá contando Com o bunucro da galinha Mas não dá namoro E agora pra você Não vai contando com a sorte Tem muito pra acontecer Tem muito pra acontecer Só que eu não tô esperando nada do ser Rima, você nunca vai argumentar A sua bolsa da Prada Quem te deu foi o FK Na verdade não espero nada de você Bom que é se eu já cheguei pra surpreender Então, cê sabe, agora é o Planalto Vai se surpreender quando me ver voando alto Sério mesmo que cê veio pra surpreender Pra ver elefante voando Eu não drope LSD Vai tomar no seu cu Agora cê tomou FL já chegou Sério, mano Que isso cê não vê em SP Só que eu ficando rica Aqui você vai ver Então, cê sabe Que essa é a parada Conte com teu amigo Que cê não arrumou nada Caralho E aí, família Bagulho é o seguinte Barulhos intensos Que as rimas foram intensas Firmeza Aê Por ordem de rima Quem gostou das rimas do FLP faz muito barulho Quem gostou das rimas da Naju faz muito barulho Eita, porra É isso Agora é Kenashi contra o Basque Certo, família? Eita, porra Solta o beatzinho, Ale Vamos que vamos Deixa que eu puxo Daquele jeito Satisfação, certo, família? Vamos naquele Do Guarulhos é o Caldeirão Pra ver se vocês ainda lembram Se vocês amam essa cultura de improvisação Guarulhos é o Caldeirão Guarulhos é o Caldeirão Se vocês amam essa cultura de improvisação Guarulhos é o Caldeirão Dropo no beat, mano Você sabe que você apanha Não tem amanha E eu te bater, cuzão Eu gosto mais do que lasanha Esse é o Basque Eu bato nele No final das contas Nunca teve qualidade A sua que eu te dei lá na Zil Hoje se apanha na minha cidade Ei, sabe eu te bato, cuzão Você é um cabate E se eu tô aqui Você nunca calcula seu espaço Vem te bater Eu faço pra entender Sabe esse cara tá até no fundo do poço Aprendi com o Malco Isso é GR, então pisa fofo Oh, é Aê Eu não vou apanhar na sua cidade Você sabe que o Basque rima em brasa Você me ganhou roubado lá Hoje eu vim te buscar aqui na sua casa Você tá entendendo qual que é a fita Esse cara aqui é uma piada Ele tá só mandando rima repetida Agora pra rapaziada A sua dupla rimou muito Só que você não rimou nada Acho que ele tá carregado Tá dentro da bolsa da Prada Eu te bati numa casa Sabe que agora já não desenvolve Eu aprendi com a minha mãe Quando chegar em casa Nós resolve Vim te bater, cuzão Faço improvisação Sabe que agora você não tá na escolta Eu ganhei dentro da sopra pra casa Aqui não tem jogo de volta Não tem jogo de volta Mano, eu vou falar no ProCT Em casa nós resolve Eu tô na sua e resolvo bem mais do que vou Tá ligado, eu sou vacilão Eu não preciso nem terminar Porque quando eu vou terminar a frase Ele mesmo vai falar assim Mas ele vai se votar Vim bater nesse cara Pra mim não é caperca de tempo Você vira excremento Eu sou corinthian, cê é grêmio Cê vai pro rebaixamento Eu te bati, cuzão Sabe que agora esse cara não é bomboso Não tô não dentro da bolsa da prata Cê que tá jogando meu bolso Vai tomar no cu Eu que sou grêmio E ele que é o branquinho de azul Aí, ô meu mano Não vai disparar te, nano Ninguém abraça suas ideias Só seu parceiro que tá te abraçando Tentei, tentei, caralho E aí, cês ouviram as rimas nitidamente, certo? Aí, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Basque faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pro Kenashi Nitidamente 2x0 aí Kenashi Naju Parabéns, FLP e Basque Cê é louco, rimaram demais, mané 5x0 aí Obrigado.